Primeiro lugar no Ibope, obrigado pela sua audiência, vai a buzina ali, cê que tá passando em frente a casa de um cobrador buzine, cê que tá passando em frente a casa de um desempregado autônomo, buzine pra mostrar que tá ouvindo nós. Atenção agora, lembrando, cê pode ir lá no site, quer concorrer um super tablet cheio de fuleirais no Moção, vai lá, é o concurso cultural, mascote do Moção na copa. Cê vai lá, tem o mascote do Moção, tem o jumento chapeleta, o calango molejo, tem o pão de cheiroso, cê deixa a melhor frase, escolhe o desenho do seu mascote e concorre a um super tablet cheio de fuleirais no meu dentro, vai lá e partilhe no site. Moção.com.br E agora eu vou ligar, vou ligar lá, vamos ver se pega lá, é o seguinte, ela diz que ela, ela fica poupeira, diz que ela uma vez, ela pegou a conflito dela que ela deu fuma amarrada na minha cabeçada, botaram a piru dela de roca brava, os dois pegam, psss, 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 psss. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bem. Tá tudo bom com a senhora, né? Tá tudo bem, graças a Deus. É Dona Dilva que tá falando? Ela mesmo. Ah, tá sabendo quem tá falando? Não. É doutor Matias. Doutor Matias. Ah, tudo bom? Tudo bem, trabalha onde? Eu trabalho aqui, Dona Dilva, na AMIGAS, que é a Associação Médica dos Gases. A gente tá fazendo essa pesquisa pra ajudar a população que tem problema, né, de gases, o tipo de alimentação, condicionamento físico. Por exemplo, a senhora tem, assim, problema de dilatação nas paredes do estreito retal? A senhora expele gases, assim, com facilidade? Como é? Eu digo assim, a senhora expele, solta, né, gases com facilidade? Que eu não entendo o que é essa história de gases, o que é? Gases, é um nome técnico, assim, científico, o besta, pá pá, aquele putrátio, berro, o trovoado, o torpedo, o tirabomba, a famosa bufa, o peido, entende? Tá entendendo? Ei, isso aí eu entendo. Eu não quis dizer porque cê ia dizer o verso em futuro. Ah, 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 ah! Isso é entrega, ah, 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 ah! Ah, como é que a senhora costuma chamar assim os gases, a flatulência? Eu, ah, 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 eu, eu, eu costumo chamar a peida. Ah, né? Agora é o seguinte, Dona Dilma, assim que a nossa especialização aqui da AMIGASES, que é a Associação Médica dos Gases, como o nome já diz, aos gases. Porque muitas vezes a búfala não é levada a sério, mas é ela que provoca umas dores no peito, que a gente acha que é um ataque fulminante, mas é gases. Ela, se você não soltar, assim a búfala ficar perdida, areada dentro do seu destino, ela pode causar o Volvo, que é um nó cego nas tripas, principalmente a parte gaiqueira. Isso é muito perigoso. A senhora solta com facilidade, Dilma, assim, búfala. Solta. Pronto, para atualizar aqui o cadastro, manter o relatório, deixa eu entrar no Twitter aqui, porque ninguém vai ver. Mas, quantas vezes a senhora soltou já hoje, assim? Umas três vezes. Quais foi as horas, assim, que a senhora soltou, mais ou menos? De manhã, de tarde, quando eu vou tomar banho. Dona Dilma, a senhora lembra se solta dormindo? Não, dormindo eu não, se solto eu não vejo, mas eu sei que quando eu estou deitada eu solto bastante. Mas, me diga uma coisa, Dona Dilma, eles são fortes, são fracos, como é para a gente botar aqui no cadastro do IBGE? Tem horas que é forte, horas é fraco, mas... Mas, eles são barulhentos ou é mais silencioso? Não, não faz esses barulhos todos não, mas, mas dá para, para ficar satisfeito. É só cheira logo que passa. Me diga uma coisa, mas o barulho, assim, ele é longo, ele é curto, como é? É curto. Ah, Dona Dilma, isso é uma pesquisa muito séria. Olha só aí na boca, assim, imitando mais ou menos como são os gases da senhora, para anotar aqui na escala rígida. É assim, Paulo. Ah, tá aí. De novo, por favor. Ah, pelo que eu vi aí, assim, analisando firmente aí o franjola da senhora, a senhora está arrochadinha, viu? Pois é. Agora, senhora, já aconteceu, Dona Dilma, assim, de esperar que eu soltar só um traquezinho e quando botou força, já, um trovão, assim, daqueles mais fortes, a senhora sentiu que aliviou mais? Já, quando, quando eu soltar, assim, um mais forte, aliviei bastante. Ah, força aí, por favor, Dona Dilma, como foi o trovão, para eu ver a diferença do outro traquezinho, mas devagar é arrochadinha. Foi assim. Então é assim, esses tirão, não é bom ou não, é... É uma coisa assim... Ah, como assim? É assim, pão. Ah, mas pão como assim, a senhora diz, para entender melhor a fundo. Porque é assim, um peido meio graúdo. Mas, mas, Dona Dilma, quando eu soltar a obra, a senhora solta gases também? Às vezes eu solto. Solto o quê? Às vezes eu solto um peido. Ah, entendi. Deixa eu botar aqui, que minha paciente diz, ó, a obra dela é normal, e às vezes ela também é perda, não é? É. Pronto. Seu marido também tem, assim, problema de prisão de vento? Tem como? Assim, ele tem problema de gases, de evacuar, de soltar bufas. Não, ele é normal. Ah, mas a senhora já chegou a escutar alguma bufa dele? Escuta que nós dorme juntinho. Ah, romante. E nós iremos dentro de casa juntinho. É, como é o dele, hein, Dona Dilma? Que eu aproveito e faço um relatório já dos dois. Como é a bufa do marido da senhora? Ah, o dele é um barulho medonho. Faça aí para mim, veja só como é mais ou menos a zoada do tri. Ah, bom. Deve ser uma caquinha do donada, né? É. É, mas sério mesmo, não pode brincar com isso, não. Não, mas é sério o que eu estou dizendo. Mas faça aí de novo, que eu não estou acreditando, não. Ele, às vezes, está deitado e faz assim, puto bombo, bombo. Ah, meu irmão. É. Não ele faz isso, acordado ou dormindo? Dormindo. Ah, não? Às vezes acordado. Ah, meu irmão, tá certo. Ah, eu vou botar no cadastro da senhora, é para botar no Twitter, não é que é uma coisa particular para ninguém ver. Ah, eu vou botar como o nome da senhora Dilva, né? É. Uma senhora conhecida como outro nome também, né? Não. Não, falando sério. É sério. Ah, porque aqui no meu cadastro tem outro nome. Se você tiver outro nome aí, diga aí para eu ver. Eu digo? Diga. Ah, é porque eu não sei se eu digo a senhora, sabe? Pode dizer, não tem problema. Eu digo mesmo? Diga. Mas assim, a senhora não sabe, não? Não. Não, Dilva, fala sério. Não, estou falando é sério, não sei não. Mas, eu digo? Diga. Eu não sei se eu digo outro nome. Pois, pois digo outro. Eu vou dizer. Tem aqui na ficha da senhora, do perfil do Twitter, que a senhora é a vaca braba, ó. Vaca braba? Ah. Vaca braba é sua mãe. É tu, né, vaca braba. P*** que pariu. Numa vaca cabe muita bufa, viu? O p*** da sua mãe cabe igual a todas. Eita, aí dentro deve ter muita bufa pode, viu? Pois não tem nada, seu corno. Respeito, viu, dona vaca. É. E fale direito comigo. Eu estou falando. Ah, eu tenho um parênteseu aqui, ó, ó, ó. Pois a p*** que pariu, o corno que lhe amassou e acabou sua história. E cadê a vaca braba? A cabraba está na p*** que lhe pariu. Ah, eu queria você dizer isso na minha cara. Ah, pode pôr vim pra minha presença. Eu vou. Pode vim. Eu só não vou porque eu não tenho dinheiro da passagem. Ah. Mas eu estou com um curral bem novinho aqui pra lhe botar dentro. Bote sua mãe, suas filhas, suas irmãs. Mas você não é vaca braba? Vaca braba é sua mãe, filho de uma p***. Mas se não é tu, onde é que está vaca braba? Vaca braba está na p*** que lhe pariu. Ah, cabraba. Tem. Ei, só vai buscar braba não, só repor nogê. Tem. Tem. Só vai sobre. Você vê aí minhas coisas. Ele só se eu ligo de novo. Liga, 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 liga. Alô. 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 Diga. Tudo bom? Tudo bem. E fala, dona Dilva. É sim. Eu não tô achando tão diferente a voz. Não, pois é ela mesmo. Armando, Armando. Que Armando mesmo? Eu acho que você não é Dona Dilva, não. É sim, de certeza. Ei, tu é muito besta. Eu achei que vai espaçar por vaca brava. Ah, tomar no c**o cachorro sem vergonha. Vai dar esse c**o a quem você quiser, vela da c**o. Que isso não vira? Cuidado que aqui em casa tem o Bina. Se eu pegar agora o seu nome e for aí, é do instante você se lasca todinho em cachorro sem vergonha. Tá vendo como era vaca brava? Cachorro sem vergonha irresponsável. Tem a vergonha na sua cara, cara de b****o. Não vira? Cê só tem uma cara de b****o pra vir com uma conversa dessa. Oh, vacinha brava tu, viu? Tu também pega? Vai tomar no c**o, c**o. Vai dar esse c**o, vela da c**o. Ah, bicha brava, não vá meu filho, não vá fazer isso não. Para a mente boa. Para a mente boa. Lá lá lá, lá lá. Lá lá lá, lá lá lá. Uh, para a mente boa. É da mãe já linda... Que é minha opinião? A minha opinião? A minha opinião não 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 paga a minha opinião? Alô? Opa, quem fala? É a dona da casa. Tudo bom? Tudo bem. Você é a dona Jaci Gomes, né? Isso. Dona Jaci, a gente tá aqui do censo, e a gente tá ligando pra fazer uma pesquisa com as pessoas sobre o medo. A senhora tem mais medo do que? Rapaz, não tem medo de nada não, só. Não tem medo de nada. Não. É, porque tem medo de escuro, medo de alma, medo da leira do banheiro, medo de andar de avião, né, de estar num avião assim, um negócio terrorista, medo de alma. É, mas ao contrário, eu tenho a vontade enorme de andar um dia de avião. É mesmo, né? É difícil. E tem algum medo, assim, Jaci, de algum medo de infância, quando você era pequena, mais nova, algum medo que lhe marcou muito, assim? Eu lembro, não. Não lembro, Jaci, se tem nenhum medo quando tá trancada no banheiro de noite, assim? Não. De jeito nenhum. Tem algum medo, Jaci, assim, de cemitério de alma, assombração, alguma coisa? De jeito nenhum. Que é, quem morre lá pra cima não vai fazer medo a ninguém, quem faz são os vivos, né? E eu não tenho onde que ter medo, não. Ah, Jaci, não tem medo, Jaci, nem de morrer. Não, não. Aí é que eu não tenho medo de morrer mesmo, que eu sei que a morte vai vir pra todos e segue, se esconde, se esconder, ela tem que levar a gente. Aí eu não tenho medo de jeito nenhum. Eu não tenho medo de dormir em rede muito alta. Não, de jeito nenhum. Olha, Jaci, de todas as pessoas que eu já entrevistei, você é uma delas, mas você é a única que não teve medo. Quer dizer, eu só tenho medo dos castigos de Deus, né? Mas não temos. Hum, fala isso, eu não tenho medo de nada, não, né? Não, fala isso, eu não tenho medo, não. Jaci, será que você não tá falando isso, Jaci, negando, sai da boca pra fora, porque não quer dizer nenhum, por que eu teria que negar? Não, tem jeito nenhum na pesquisa aqui do censo, né? Jaci pra todo mundo, perguntando, não, não, não. Um diz que tem medo de devedor, outro tem medo de levar fixe e tudo, alguma coisa. E você é a única que te diz que não tem medo de nada. Só dos castigos de Deus, eu não tenho medo, é difícil. Mas fora isso. Fora isso, não tenho medo, não. Tem medo de barata? Não. Reto? Não. De algum animal pensonhante como uma cobra? Ela se é uma cobra, né? Claro que a gente tem um medo assim, mas não é esses medos todos que dando pra gente matar elas. Ah, então você não tem esses medos, pavor todos, não, né? Não, pavor, pavor de assombrar, não, sabe? Você é assaltada, tem medo? Não. De castigo de fundo? Não, eu não. Eu não tenho medo, sabe? Vou em terro e tudo, velório e tudo, eu não tenho medo. Tem medo de morrer engasgada com pedaço de carne? Não. Tem medo de morrer engasgada com oito de galinha? Não. E morrer de fome? Não. Se eu usar alguma mulher por você, pai, não tem medo do azar? Ah, eu peço perto das pessoas. É, né? Eu não tenho isso, não. Tem medo, né? Passar debaixo de escada, diz que pai, tem um negócio aqui, eu não tenho isso, não. Tem medo, né? É, negócio de gato preto, eu não tenho isso, não. Eu vejo gato preto, ela senta aqui no meu quintal, eu tenho, né, sabe? Quando acorda, olha pra ele, eu não tenho medo, não. Mas se eu tenho que dizer seis anos aqui de censo, essa é a segunda entrevista que eu faço, é a primeira vez que a pessoa não tem medo de nada. Sim, é. Não, eu tenho, só do arradito, né, dos castigos de Deus. Não sei. Eu tenho medo de, né, de alguma coisa, assim. Não, não sei, não. E não tem nem medo, assim, já, assim, de deixar a porta aberta e entrar um bocado de roda-lume, não. Não, não dá f***, sua mãe tava errada, não, foda-p***. Você não tem o que fazer, não, não? É da casa, de roda-lume, é. É da f***, que ele pariu. Ai, foda-mãe, mas tem velho teu bigode, tá escritinho, aquele carvão. É da f***, que ele pariu. Rapaz, tá de brincadeira, né? O pior que não, tu já viu o roda me batar com brincadeira. Chame meu esposo, viu? Não, chame não. Vou chamar ele agora. Não, não vai não. Tá vendo aqui, ó. Não chame não. Vou chamar. Chame não. Chame. Não chame. Alô? Opa, alô, alô, ei, vagalume, tá aí, tá? O que, cabocê, dragões? O que é você? Esse que é o seu vagabundo? Tem marido de vagalume, é? Tá ligando aqui pra casa de homem, de jeito de família. Não, não me respeite, viu? Seu cabocê, dragões. O que é o seu vagabundo? Falei, eu falo, eu já ganho, eu falo, do jeito que eu quiser, que a casa é minha. Me respeite. Cabocê, dragões. O que é você? Falando com respeito pra família. O que é você? Quem é você, o que é esse seu cabocê, vagabundo? O que é o teu filho, senão eu ligo de novo. Ligue, ligue de novo, porque eu já liguei pra puta, o que é do meu celular? E o que é vagalume? Vagalume, é seu olho. O que é o teu filho, tua voz, tá muito de mulher? O que é, meu amigo? Você me respeita. Eu não vejo todo nada assim de fêmea. Eu me respeito, como você é, vó? Oi, tá bom, faz direito comigo. E aí, faz direito com você, seu piloto. Me respeite. E aí, eu sou fogo, eu respeito aqui, eu respeito você. Me respeito. Ligando pra casa do povo e incomodando o próprio. E você mais é que você, vó? Eu quero lá saber se você é mais nível, é mais é, que chega. O que é o teu filho, tua voz, vó? Não sei, fala da... E cadê o vagalume, hein? Vagalume, tá dentro do seu... Então não, doido, seu... Tá não, papadado, deu pé no teu, tá só ligando de rio, dono. Eu vagabundo, seu cabra sem ergo. E aí, vagabundo, não é? Vagabundo, vagabundo, quer mais? Vagabundo não, vagalume. Vagalume, tá no outro, seu... Vagabundo, vagabundo, tá no outro, seu... Nadi. E aí, tua voz já tá finindo aí, fala direito comigo. Eu falo do jeito que eu quiser, a boca é minha, a casa é minha, o telefone é meu, e daí? E aí, perrada aí, o telefone é de vagalume. Vagalume, mas seu ouro, seu... Nadi. O que tá falando é com o ônibus. Tá falando com o moleque, cabra sem ergo, hein? O que tá falando com o mar? O que mar? Eu sou machucado. E aí, vagabundo, hein? Vagabundo, tá no outro, seu... Tô não adoe de chó . eu quero ver um biboco mamãozinho já sério o barco a escolhambação Eu vou esclambar eu, a senhora, todo mundo lá de casa. Eu vou dar pra Virginha. Virginha. Tem debaixo do meu ativo. Virginha. Ela quer doar cabelo. Eu tenho muito de cabelo aqui. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bom. É dona Virginha que está falando? É. Dona Virginha, meu nome é Jair Ilson e eu sou aqui do Instituto Capilar, franja na testa. Certo. A senhora vai querer tirar quantos fios de cabelo pra doar, hein, dona Virginha? Eu não quero tirar nenhum, não quero não, me desculpe, não quero não. Mas a senhora se cadastrou, aí a gente está vendo a disponibilidade pra retirada desses fios. Pra retirada de quê? Dos fios. Dos fios? Sim, a senhora não fez um agendamento pra tirar os fios de cabelo? Não, eu não fiz um agendamento pra tirar fios de cabelo. Puta aqui, Virginha, seu nome, o telefone, é o mesmo endereço, como é que pode? Só não foi eu que fiz. Não assinei nada, não fiz. E agora, Virginha, tem a gente que tem um careca aqui esperando, tá muito ansioso. Pode, pode cancelar, se alguém fez, porque eu não dei permissão, ninguém fazia nada pra mim. Ô, Virginha, você tá desistindo de doar esses cabelos por algum motivo? O que é que aconteceu? O que é? Não, eu não, eu estou desistindo porque eu não fiz. Como é que eu vou, que você está insistindo? Eu não fiz nada. Como é que eu vou fazer? Uma coisa que eu não fiz. Mas, Virginha, tu se cadastrou, a gente passou pra pessoa, um senhor que é calvo, né? Deixou o senhor capilar que não pode mais chamar de careca. Ele tá tão esperançoso, chorou, se emocionou e tudo, porque o seu cabelo é do mesmo tipo do dele, a mesma cor, ele ia fazer até umas tranças e tudo, teu bichinho é careca. Não, não sou eu não, meu cabelo é curto. Meu cabelo não tem nenhum pau, mas de tamanho é curto. Dá nem pra gente tirar uma parte pequena, assim, perto da nuca e doar pra fazer bigode? Não, dá não. E não foi eu que fiz. E se alguém fez esse pedido, você pode cancelar, porque não fui eu. Pois, Virginha, é como prova que a gente é uma empresa muito séria, né? A gente tem responsabilidade. Eu posso pegar a carta aqui que a senhora fez pra gente? A carta? Sim. Eu não mandei carta nenhuma. Eu boto pra senhora ver aqui o que foi que escreveu? Bote, só pra mim ver, mas só que eu não fiz nada, viu? Ó, vou pegar aqui. Ficou até marcado de hidrocorro. Ó, tá aqui, Virginha? Oi. Tá dizendo aqui, eu, Virginha, atesto para os devidos fins que quero doar o meu cabelo, mas não da cabeça, abre aspas, porque é ruim, fecha aspas. Mas quero doar os cabelos do meu umbigo, dá quase um palmo. Deixa de ser ser vergonha, vai dizer pujado com outro, não com eu, cachorro, ser vergonha. Ei, parece um penteio de barrão. Vagabundo, ser vergonha. Você tá falando, você tá falando com uma pessoa direito, né? Não é com uma cachorra não, viu? Ei. Ser vergonha, ser vergonha. Ei, fala embaixo. Fala embaixo você. Hã? Bandido, ser vergonha. Cabeludo? Ligue pra outro canto pra dizer se tu tá lá ou não com aqui, viu? Deus cabeludo. Você tem a vergonha na cara. Por que não diz seu nome, safado, ser vergonha? É, bicho do umbigo, cabeludo. Não, bicho do umbigo. É, bicho do umbigo. Pessoa cheia de cabelo por dentro do ano. Ele quer tanto cabelo, né? Principalmente no umbigo. Isso. É, bicho do umbigo pra baixo. É, bicho do umbigo pra baixo. É, tem gente assim no limpo o umbigo, não faz uma faxina, fede mais do que o fuleco. Isso. Eu não vou lutar mais, não, não. Pessoa do ar, pessoa careca fazia uma trança, né? Ah, é. Que peça na cabeça de uma pessoa careca que faz uma trança, né? É. E como é que faz se não tem cabelo? Só atrás, ó. Ah, mirelê. Ó, tá chamando o homem, homem. Diga. Ô, pra quem fala? Diga aí, quem é você, por favor? Ô, pra mim, você é empresário de vizinha, é? Quer dizer o quê? Eu digo empresário, você é empresário aí de vizinha, porque a gente tá querendo que ela doe os cabelos, mas dá canela. Porque ela tem as canelas todas cabeludas, né? Não é do tab*** da sua mãe agradável. O que é que cê acha nele? Ah, respeite mãe, viu? Pois é, é isso que você quer, caba safada. Respeite também aqui, viu? Ei, vizinha tem bigode grosso. Cês sabem, cê não sabe o que tá falando não, viu? Procura respeitar, caba. Vocês tem que respeitar, porque ela ligou pra cá, se cadastrou e agora não quer doar os cabelos. Alô? Ei, já pensou pra outra pessoa? Ai, eu não vou mais fechar negócio não, viu? Esses cabelos de vizinha, cês podem tocar fogo nos cabelos do umbigo dela. Ah, pois vou dar o c***, cê tá precisando de uma c*** bem grossa. E vizinha tá precisando de um facão pra arrapar o suvaco. Vá com c*** e uma c*** bem grossa, viado, cê é vergonha. Agora é o seguinte, tem aqui um taxista que o nome dele é Valdemar. Agora pense numa poupa que ele dá, se chama ele de Valdemar Ventola. Ele é irmão de Chico da Burra. Ele possui um Opala branco movido a gás de cozinha, com os pneus tudo careca. Ih, ih. Ih, ih. Tá, pega a chama ele de, tá, vai numa Ventola, tá sem dinheiro, o carro se embolsecou. E o mesmo está fazendo apenas uma refeição por dia. Pê, não tá dinheiro não, tá vendendo almoço pra comprar janta. Tá, só compra feira, só compra banana pra namorada. Ventola só faz viagem quando não tem nenhum outro táxi. E o carro dele é conhecido como funerário, tá lascado o cabelozinho. Valdemar. Oi. Ô, rapaz, é Tião, tudo bem? Quem? Tião. Tião. Aqui na rua Manoel Marques. Tião Dona Tica, é? Eu tô aqui próximo do hospital. Você diga, é Tião Dona Tica, é? É, tudo bem. Você tá onde? Eu tô aqui na rua Manoel Marques. Rapaz, é porque eu tava querendo fazer uma corrida amanhã, pra Rui Barbosa. Tá onde? Rui Barbosa. Sim. Fica mais ou menos quanto, hein, Valdemar. Rapaz, quem é que tá falando? É Tião, qual Tião? É Tião, aqui próximo do hospital, na rua Manoel Marques. Você é nessa ruinha estreita, é? É. Fica mais ou menos quanto, até Rui Barbosa. Rui Barbosa? Hum. De gritar até. É. Rapaz, fica trinta quanto, é isso? Trinta, né? É. E aí? Ah? Você tá onde? Diga aí pra mim aí, com essa conselha direitinho. Tô aqui na rua Manoel Marques. Perto da casa de quem você tá? Aqui próximo do hospital. Próximo do hospital, né? É. Aí é o seguinte, eu vou aí, eu tô querendo viajar amanhã de manhã, tá certo? Tá certo, você vem aqui pra gente conversar bem direitinho, viu? Qual é o horário que você fica aí, hein, Valdemar? Que eu fico aqui? Hum. Que eu fico? Ah. Rapaz, eu fico aqui todo horário, eu tô te tirando, eu tô viajando, eu tô aqui, né? Ou em casa. Mas dá pra gente ir amanhã de oito horas. Vem aqui pra gente conversar bem direitinho. Pois eu vou pegar o dinheiro com meu irmão. Pronto, vem aqui, nós conversa, nós combina bem direitinho, viu? É Valdemar, é? Hein? É Valdemar. É Valdemar do táxi, viu? Não é você, do Opala Branco? É. O Neymão de Chico, né? É. Dá certo a gente sair daqui de oito horas. Dá certo. Dá, você vem aqui pra nós colegas combinar bem direitinho, viu? Não, eu vou logo pegar o dinheiro pro meu irmão e passo por aí, a gente se acerta logo, eu dou logo o dinheiro pra gente já já amanhã de oito horas. Tá certo. Ei, você vem aqui que eu tô lhe aguardando aqui, tá bom? É, é Valdemar que tá falando? É Valdemar. É, é Valdemar do táxi, é. É Valdemar Ventola, é? Oi? É Ventola, é? Valdemar Ventola. Alô? Alô, eu queria falar com o Valdemar. Eu vou chamar ele, quem é que tá falando? Diga ele que é Tony. Hein? Diga ele que é Tony, quer falar com ele. Tony? É. Diga ele que vai dar o c**** dele, a outra que aqui já tem pra hoje, viu? Ei Ventola, deixa de besteira. Eu saio de conta que nem ele, mas quem é que eu vou chamar. Alô, Valdemar? Quer falar com quem? O Valdemar. O Valdemar, né? Hum. Alô? Ei Ventola. Ei. Ventola, a ligação tá caindo. Tá caindo? Tá. Eu arraba um c**** da mãe que ela cai dentro. Ei Ventola. Eu arraba um c**** da mãe que ela cai dentro. Ei, você Ventola. Ei, filho de rapaz. Ventola é seu carro, vem a gás. Os pneus tão careca. Corre, filho de rapaz. Ei Ventola. Já sabe onde é que é pra botar? Se os pneus tão tudo careca, eu não vou mais ver com você. Eu arraba um c**** da mãe que ela cai dentro, viu? É o Calme. Eu, filho de rapaz. É o Calme. Seu Corre, filho de rapaz. Respeite as caras, rapaz. Alô, Valdemar. Quem? Valdemar. Alô? É Chico, irmão dele. Fala um pouquinho, mas ó, tava em má ligação, viu? É Chico, irmão do Valdemar. Chico, irmão do Valdemar? Hum. Chico, irmão do Valdemar. Quem é? Valdemar. Valdemar. Valdemar, tá aqui. Chama ele aí, por favor, amigo. É Chico, irmão do Valdemar. Tá brabo aqui. Quem quer ter meu telefone, não? Não, é o Chico, irmão dele, que eu descobri um cara que tá ligando pra ele. Ele tá falando que eu quero sua mãe aqui. Não, rapaz, sabe o quê? Eu descobri uma pessoa que tá ligando pra ele, passando trote. Eu descobri uma pessoa que tá passando trote. O que você tá dizendo? Eu descobri uma pessoa que tá passando trote. Ele sabe quem é o Alcabinho, Chico? Chico, ele quer ver o meu arco? É o Chico, irmão dele, rapaz. É o Chico, seu irmão, pô. Alô? Oi? Quem tá falando, por favor? Ventola, por que que você demora a atender, hein, Ventola? Quem tá falando, hein? Ventola, por que que você demora a atender? É porque eu tô esperando sua mãe aqui, seu filho de uma p***. Vocês não apareceram? É, Ventola, eu tô querendo me ajudar a pegar um táxi aqui pra Barcelona. Vai pra canto de outra, rapaz, chega. Hein? Vem pra aqui pra você pegar um táxi aqui, seu filho de uma p***, chega. Não, os pneus... É pra carregar um táxi aqui pra sua mulher, seu filho. Os pneus tão tudo caretas. Meu filho de rapaz. Um cheiro de gás de cozinha. Você tá, o pessoal vai carregar a sua mão. Eu quero me ajudar pra você comprar a banana pra sua namorada. Quero me ajudar aqui pra eu saber que é a sua cara, seu filho de rapaz. Chegue. Eu tô aqui pra... Poxa, filho de rapaz. Chegue. Eu tô aqui na Manel Marques, rapaz. Eu quero que você venha pra aqui, traga a sua mãe pra cá. Você e sua mãe pra carregar ela, tá, rapaz. Eu tô querendo lhe ajudar pra você comprar a banana pra sua namorada. Paga. Hein? Você é o filho de rapaz, rapaz. Vai ligar pra p***, que ele pariu, seu filho de rapaz. Rapaz, eu tô querendo lhe ajudar. Poxa, sem vergonha. Pra você comprar a banana pra sua namorada. Contra a banana pra buscar naquele canto da sua mãe, seu filho da p***. Seu pneu tá careca. Poxa, filho de rapaz. Hein? Eu queria que você viesse pra dizer isso aqui, seu c***. Pois eu tô chegando aí, viu? Eu tô vendo o meu número de telefone aqui pra eu ligar pra tu motor essa semana, viu, cachorro? Eu tô aqui. Eu tô vendo o meu número de telefone bem direitinho aqui, viu? Eu tô aqui na Manel Marques, rapaz. Eu tô ali com o bar. Eu tô com o bar. Eu tô com o número do seu telefone aqui bem direitinho. Onde você tá ligado, viu? Eu tô indo pro hospital. Você tá com a p*** de paria, filho de rapaz. Chegue aqui, dizer aqui onde você tá. Ver sua cara. Pera aí, Ventola. Eu quero ver sua cara aqui, seu c***. Ventola, pera aí, rapaz. Pera aí, o que, filho de rapaz, eu vou, espero que sua mãe dê pra você arrumar seu c***. Pedido de amigo. Vamos passar a rapaz pra cá também? É, Ventola. Vamos parar o pé de lã que tá na sua casa rodeando que você tá assim. É Ventola ou é tu, Iuniu? Você não vai ligar pra rapaz pra sua mãe? É porque tem uma caquinha de gás de c***. Vem, assim, a solução. Pegadinha do mução. Pra começar, dico força. Lembrando, cê pode participar do programa pelo Skype. Mução ao vivo. Dico força, a medida é toda. Liga lá. Vou ligar lá pra clube, ó. Vou dizer o seguinte. Exatamente, doutor. Ela pode descender a vaquejada. O senhor sabe como. E como. Que a pessoa conha os cavalos atrás dos boi, aí pega no raio, puxa e derruba. Aí ela, pra descender, ela vai ficar no lugar do boi. Vixe. O vaqueiro correr atrás dela e derrubar. A gente tá alinhurrando nela. Alô? Alô, é Clábia? É. Clábia, eu tô lhe ligando. Porque você é protetora das vaquejadas e gosta de proteger, né? Proteger o quê? Os bois das vaquejadas. Ah, eu não sei disso não. Isso não é comigo não, senhor. Aí, dona Clábia, como a senhora pediu, né? Pediu demais pra ficar no lugar dos animais na hora da vaquejada. A gente vai tirar os bois e botar o vaqueiro pra correr com o cavalo atrás da senhora. Ah, eu não sei disso não. Eu mesmo não. Não, qual, velho? Eu não. Pode ser outra pessoa, mas eu não. Eu não entendo nem dessas coisas, senhor. Muito obrigada. Mas não tem um segredo não, dona Clábia. É só a senhora sair correndo que os vaqueiros vão atrás. Ah, mas eu não entendo disso aí não, viu? Eu não entendo não. De mim, discuto que eu não compreendi nada. Mas não foi a senhora que pediu, dona Clábia, pros vaqueiros no lugar de correr atrás dos bois pra derrubar pelo rabo, correr atrás da senhora? Eu mesmo não, que eu não sei nem o que é isso, meu senhor. Mas a senhora não é protetora das vaquejadas, né? Eu vejo falar das vaquejadas, mas eu não entendo. Eu nunca vou botar as coisas nem nada. Então, mas a senhora pediu pra ficar no lugar dos vaqueiros correr atrás do boi pra derrubar. A gente tirava os bois da vaquejada e a senhora ia correr no lugar do boi, entendeu? Mas que conversa que... Não, não. Eu vou embilhar as coisas não que eu... Ah, pede. Dona Clábia, deixa a gente medir seu pescoço pra ver o tamanho do chocalho pra gente botar. Será, meu senhor? Eu vou fazer um... Que eu não tô... Oxe, tente. O vaqueiro pode puxar nos seus cabelos pra derrubar. Puxa no... Seu. Eu respeito. Me respeito também, viu? Ai, tem um vaqueiro aqui que disse, se botar um chocalho na senhora, a senhora fica parecida com a vaca. O que faz mais razo com a vaca é você. A senhora dá quantos litros de leite, hein? Ah, mas rapaz, como é que tá já ligando isso pra cá? Sem eu entender de nada, nós só conversa. Ah, vai, 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 que eu mando a minha filha pra te gostar, viu? Dona Cláudia, a senhora tem bezerro? Vou mandar a minha filha pra te gostar, se eu não tô pedindo pra você ligar isso pra cá, que eu não entendo dessas coisas. Não sabe o que é um vaqueiro? A mamãe tem reu, né? Mamãe, é romântico perguntar pra uma mulher se ela tem bezerro? Eu acho que não, né? Ah, o bezerro, né? O bezerro é aquele filhetezinho da vaca. Não vale nada não. Não, é, senhor. É, o bezerro. É, o bezerro, meu. Não vou ligar de novo, não. Não vou ligar de novo, não. Se o velho ia ficar no lugar do boi, o vaqueiro morrer atrás dela e derrubar. Ela não quis, né? Exatamente, Dudu. É, vaqueira, vaqueira. Tá afim de dar uma ****, nego, é? Ô, 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 peraí, dá uma resinha aí que quem ligou pra cá foi Clébia, viu? Ninguém aqui ligou pra ninguém não, meu amigo. Ligou. Ninguém aqui ligou pra ninguém não. Ligou. Aqui essa ligação chegou agora, eu já escutei aqui já. Amigo, pode falar com o Clébia aí que ela disse eu sou. Pode falar o ****, meu amigo. Pode ser o ****. Eu não sei quem tu é e nem tu sabe quem eu sou. E tu sabe quem eu sou? Então, pronta, pois **** deu ****, meu amigo. Faça o que você quiser da sua vida. Clébia Raqueira tá aí, tá? Pode tá no **** da sua mãe. Onde é que eu boto o chucalho dela? Bota na **** dela, bota lá dentro no cofrinho dela e bota no seu ****. Bota nada em mãe não, viu? Mas bota uma pistola no **** dela, quanto mais o ****. Aí, mãe. É doido, é doido. Mamãe, você é o quê? Pra botar uma pistola? Botar uma pistola. A cacufeira, hein? Não esquece. Mas quando ele for botar uma pistola, ele tira a mira, viu? Eu não vou pegar de novo, não. Vou pegar de novo, não. Lega, 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 lega. Pegou a rá, pegou a rá, pegou a rá de cofrão. Ah, 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 ah. Alô? Ah, mãe, outra pistola, pá, sai pra Clébia, pá. Ah, mas eu quero saber quem é que tá falando. Tu é a bezerra, filha da vaqueira, hein? Daça a respeito, cabra safado. Tu também dá leite? Ah, tô no sério. Cês fazem coelhada do leite de Clébia? Ah, procuram o que fazer. Cê sabe, o telefone do identificador de chamada, eu posso acessar? Clébia é a vaqueira, hein? A p*** da sua mãe. Eu não! Tá dando, mãe. A mãe, ela disse rapa e inferno. Como é que rapa e inferno? Aí é ruim, né? É ruim, né? É ruim. Que casinha tudo são. Que casinha tudo são. Só disse? Eu vou ligar pra sexta. Seita. Eu vou dizer que assim ela vai a casa, passa por ano de banheiro cantando. É bom a gente cantar. Quem canta, seus males estão. Quem canta é ruim, espanta muito mais. Aí como ela canta as músicas dos cantores, agora tem que pagar direito e autorar os cantores. E a gente recebe uma denúncia que a senhora tá cantando. muito enquanto tá arrumando a casa. Não é eu não, meu filho. Pois, denúncia era a senhora, dona Fecha, que enquanto a senhora fica passando pano na casa, ajeitando banheiro, a senhora fica cantando música de Anitta, Agnaldo Timóteo, Roberto Miranda, que solta. Ah, pois, quem deu essa denúncia mentiu, viu? Porque eu não escuto aqui, meus vizinhos são todos testemunhos, mas eu não vivo com som ligado, não. Eu não. Mas nem é com som ligado, nem é cantando. A senhora fica fazendo comida, aí cantando escopio, gãs em rose, sepultura e rock pesado em toda altura. Não, nada disso. Eu não tô, eu não sou doida, agora é doida pra viver gritando, cantando. Pois, de certo, a senhora só toma banho ouvindo a Mad Batista e só vai à calçada cantando os clássicos de Michael Jackson. Não, eu não, nunca, nunca na minha vida, nem isso eu tenho aqui. A gente tá ligando, não sei se assim, pra cobrar essa taxa, porque a senhora tá contando a música desses cantores, dessas bandas, sem autorização deles. Não, não, não é eu não, meu filho, não é eu não. Quem denunciou dessas coisas é uma grande mentirosa, é uma grande mentirosa. Porque aqui eu não vivo cantando e nem vivo escutando música dessas coisas, não. E se vier uma taxa pra me pagar, eu vou botar pra frente, porque eu não vivo com essas coisas aqui, eu não vivo. Hmm. Preste atenção, quem vive bebendo cachaça, tocando, que incomoda até a gente, aqui por aqui, a gente não fica denunciando, e como é que vão denunciar de mim? Pois eu não sei se a denúncia que tem, é que a senhora, por exemplo, na parte da manhã, a senhora só sabe fazer faxinha e dar milho pras galinhas cantando funk. Não, meu filho, você sabe o que é evangélica, você sabe o que é crente? Mas eu acho. Então pronto, então pra que eu vou cantar um negócio de funk dessas coisas, nem disso eu gosto. Hmm. Nem dessas coisas eu gosto. Pois de certo eu viro a senhora cantando a música, meu chuvaco tá rapado de funk sinatra. Não, isso é uma grande mentira. Hmm. Mande-se rear quem denunciou e pronto. Porque eu não vivo com essas coisas aqui em casa, não. Tem certeza? Não, não é eu não, não é eu não. Mas a senhora já cantou a música Cachorro Engatado de Luan Santana? Ah, pra lá. Não me toque lá. Ah, pfff. Eh, sou engatado. Aquele lão saltando força me te cachorra. Minha nota piora. Ainda mãe, né? E aquela música eu vou ser meu filho e o cachorro engatado, né? Cachorro engatado. Ai, eu não vou me pegar de novo, né? Malandrais, cara. Lega, 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 lega. Mani, isso é o mais malandro que ele. Fiz que tá dormindo pra não trabalhar. É verdade. Vira a senhora em cima da loja, cantando uma música só de biquíni. Que conversa é essa, rapaz? Você não tem o que fazer, não? A senhora cantou aquela música, Dorme Comido, senhora, rapaz. Homem tem a vergonha na sua cara. Você não é homem, não, é? Eu sou. É nada, rapaz. Você só pode ser um viado, viu? Quanto é uma música pra mim? Homem tem a vergonha na sua cara. Quanto é uma música de Lady Gaga, vai? Vai tomar coisa, vai arrumar um serviço pra trabalhar. Meu filho é um trabalhador, né? Tchau. Tchau, 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 tchau. Quem é que tá com essas ligação, hein? Ô, família, eu tava explicando a vocês, a família de vocês, que vocês tão incomodando e cantando muita música, entendeu? Que música? Vocês tão incomodando e cantando as músicas. Denga, quem foi a pessoa e deixo de rapar e galho? Que eu sou homem, eu não sou cabra sem vergonha. Pode citar com essa arrumação não, viu? Ó, se uma pessoa te denunciou, que vocês tavam aí no quintal cantando a música, minha cobra no seu buraco. Pare, respeite minha casa e me respeite tão bem. É, mas vocês tão cantando música indecente. Que aqui em casa ninguém é dessas coisas, mas que você vem com um negócio desse. Pra que você não diga quem é esse fila da p*** que foi de dizer ou essa p***? É porque eu disse que vocês tão cantando aí a música Filterra, de Jost Biba. Ah, meu sou homem, eu já disse a você que eu sou homem, você rapa p*** que lhe pariu. Você e quem ligou. Que eu sou homem, não sou cabra sem vergonha não, que você tá com um negócio desse. E eu sou homem também, me respeite. Ô, se ela é homem rapaz, se você fosse homem, você não tava com uma arrumação dessa rapaz. Quem já viu homem dessa qualidade? Homem que é homem é homem, não é dessa qualidade não. E você para de frescura. Porque se eu descobrir quem é, eu vou denunciar. Você vai se lascar comigo. Me respeite, meu amigo. Me respeite o que? Quem deve me respeitar é você. Você vem com uma raparidade dessa. Que já é homem rapaz? Você que é homem. É o que? Você que é homem, é. Como é? Você que é homem, eu digo assim, você que tá querendo homem, é. Cabra que vem com uma arrumação dessa, ou é um viado ou é um corno. Ô, puta, se for homem. Eu tô dizendo que vem com uma arrumação dessa, ou é viado ou é corno. Agora, você resolve do jeito que você quiser. Tu já cantou uma música que nem Mato Grosso, só de fio dental? Seja homem rapaz. Oi? Você é qualidade de homem, como é que você liga pra minha casa com uma arrumação dessa? Mas não foi tu que cantou? Seja homem, não vem com uma raparigada dessa, não é isso, é negócio de corno ou de fresco. Eu também acho, quando disseram que você tava de fio dental, eu pensei isso aí. Eu digo e sustento. Ai, ninguém diz que não, respeite minha mulher, viu? Eu digo e sustento, e daí? Ô, sustento aqui, ó, que ela é a direita. Seja homem, eu quero lá saber se ela é tonta, se ela é a direita. Ai, pois vai, chega uma cobrança aí pra você e pra sexta, pra pagar a taxa dos artistas. Eu vou ligar pra Oi pra saber quem é esse viado que tá com essa arrumação, viu? Fala aí Oi. Tu dá Oi da Goiaba? Ai, tem que lascar pra lá, rapaz. E o Oi de Pão? Vai com ela na cara. Esse sonho dessa qualidade, ele nem me viu, meu filho. Eu vou ligar agora, liga lá. Vou ligar lá, vou ligar agora, de pegar o Adalto, o Vassourinha, dos outros, ele espalhou uma conversa sobre, sobre mim, dizendo, você tem, você tem, você tem, que pegar a minha assistência, você tem, você tem, você tem. Alô. Alô, o Corno Adalto. Que? Eu digo, é o senhor Adalto que tá falando. É. Senhor Adalto, é o seguinte, eu tô ligando pro senhor, a respeito de uma história aí, porque, andaram espalhando. E a gente, o senhor sabe, né, que não é bom a pessoa não tá fazendo uma coisa, e o pessoal fica espalhando, né, ficar dizendo, diz, me diz, conversa sobre o mundo, dizendo, não, porque ele fez isso, aos outros, não, não foi isso não, foi não sei o que. Aí fica aquele sei o que, sei o que, sei o que. Aí já chega outro, aumenta, diz, nem sei o que lá, sei o que lá. Aí é uma coisa que deixa a gente muito triste, né, porque falar dos outros é fácil, difícil é ser os outros, né. Meu Deus, eu não tô sabendo nem quem é você, quem tava a ventaja de falar de você, pô. Não, eu queria saber só o motivo de vocês maldarem, né, vocês ficaram maldando a minha pessoa. Quem foi, quem falou de você, foi eu ou foi ela? Foi vocês. Os dois. Exatamente. Pra quem? Pelo jeito aí, o senhor tá nem lembrado, né. Eu não tô lembrado, tô nem ouvindo falando da vida de ninguém, que eu tenho o que fazer. Ah, eu ouvi isso, que quem fala, não se lembra, né. Eu não tenho o que fazer não, mas eu tenho o que fazer, rapaz. Ah, e o senhor se aborreceu, foi? Não, não era aborreceu não, rapaz, eu aborrecii. Você tem algum negócio, você vem aqui, tá vendo? Mas é verdade, eu conheço o senhor demais, desde lá de trás já eu conheço o senhor. Não, pronto, foi por isso que é bom que você vinha aqui, que aí a gente conversa, a gente sabe o que foi, mano. Dizem que a gente, ó, a gente pensa que uma coisa estaria no telefone, aparece a outra, rapaz. Mão tempo? Não, eu tô, tô, mão tempo não, porque eu tô perguntando um negocinho, o senhor não quer me responder, tá compreendendo? Eu pergunto, o senhor não responde. Por favor, ele respondeu o que? O que que eu tenho pra ele responder, se eu saber nem quem é você, rapaz. Vamos, vai pra lá, rapaz, trabalhar. Ah, tá vendo? Eu posso perguntar pra você, o senhor responde? Hum, eu lhe respondo, os que eu souber, eu lhe respondo. Pois vamos, você responde mesmo, mas não mita. É verdade que você é o famoso vassourinha? É a p*** que pariu. É um mó de pentame. É o vassourinho que quer cabelinho por baixo. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. Queria falar aí com o senhor Adalto, por favor. Quem gostaria? Sou eu, até eu queria saber, se ele aluga vassourinha pra gente espanhar a casa. Pois eu quero saber se também, do c*** também assiste isso aí, porque na minha casa tem respeito, viu? Cadê vassourinha? Seu moleque, quem já vê vassourinha? Nada, Adalto, que os cabelos do franjola dele vai bater no joelho. Ai, o do c*** sabe a sua mãe também é igualzinho. Dá pra fazer umas tranças, né? Olha aqui. Oi. Cadrão, cê vergonha, eu já sei quem é, eu já vou chegar com a polícia aí, viu? O que é responsável, eu chego já, aqui meu telefone, diz bem direitinho da onde é. Eu chego já com a polícia aí na sua casa. E vassourinha, vem! Ai, amigo, cês tão me esculambando demais aí, viu? Mas quem é você então, cara? Eu sou apenas um velho latino-americano que ligou pra falar com o vassourinha aí. A vassourinha não tá do c*** pra tua mãe não, por acaso? É! Não! Não conseguiu um vagão. Não vai levar a furchiqueira. Não, eu vou gravar, eu vou saber de onde é, eu vou levar a polícia aí pra vocês. Amiga, eu tô aqui com o LP da música, vassourinha pra mostrar agora a tua mulher dele. É? Sim, vassourinha pra mostrar agora a minha mulher. Pois eu ensina o c*** da sua mãe. Pode sair. É o que? Passa aí o c*** da tomé, pra me cheirar ele. Vê se é cheiroso. Ai, não faz de mãe não que ela vai morrer. E eu tenho essa com ela, porque pode fazer ela ter ela no inferno atrás de você. Ê, tu é grandão, tu deve ser um traveste, igual o filho na de vós lá fome, ó. Vai tomar no c****. Eu não quero mais falar com tu não, chama aí vassourinha. Vai tomar no c****. Fiz sua família todinha, viu? Vagabundo. Rapaz, não diga isso não. Eu digo. Pode vir aqui em casa, vocês sabem onde é que eu moro? Vem aqui. Rapaz, minha família é carenta. Olha, se eu estou preocupado com sua família. Nós estamos todos no bolso da família. Aproveita e vá com ela para o inferno, viu? Ê, mas dá para varrer. Cuida as calçadas com os penteios de vassourinha. Vai tomar no c****, filho da c****. Quer cheirar aqui no meu carapenta? Para saber se é cheiro. Vem cheirosinho. Isso é tipo um suicídio, não é? Mais uma pegadinha na maior audiência do Brasil. Lembrando, se eu para e baixar também meu aplicativo, vai dentro. Vai lá no site, baixe. Vai escutar aí direto no seu celular. É bem tá. Catré, agora eu vou ligar para a Lívia. Não. Ela vive amarela. Parece que passou o dia cheirando bufo. Anelinha. É, ela é conhecida como vatapá. Gente. Ela é bruta. Será, hein? Amarela. Mas, 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 eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Eu vou dizer que ela tá terceirizando o marido e os filhos para os outros. Exatamente. Aí, vou contar que terceiriza a mulher, né? Agora vai, vai. Essa Nilda é bicho sem cabeça. A Carmeza foi terceirizar a mulher e pegou a chânia. Essa Nilda é bicho sem cabeça. Alô. Ô, pra quem fala? Com quem você gostaria de falar? Ô, eu queria falar com Dona Lígia. Quem gostaria de falar? Você poderia chamar Dona Lígia, por favor? Pô, tá bom, sou eu, diga. Porque eu gosto de saber quem é, porque eu não, assim, não atende ninguém, né? Eu queria saber quem era. Certo, eu sou aqui da parte de terceirização e eu tô ligando pra senhora pra saber se é verdade que a senhora tá terceirizando o seu marido e o seu filho. Eu terceirizando? Sim. Não, eu acho que você ligou enganado, né, filho? Mas eu que sou que você terceirizava o seu marido e o seu filho. Moço, mas eu não tô fazendo isso, tá bom? Mas eu tô ligando, Lígia, porque você botou anúncio na internet e tudo. Não, eu não coloquei. Só se foi alguém que tá usando o meu e-mail pra fazer isso. Mas eu não tô fazendo isso, tá bom? Fica conversando muito sobre isso, não. Se alguém usou o meu e-mail, o problema é do... Tá certo, eu não tô fazendo isso. Não, Dona Lígia. Ah, escuta, eu vi o anúncio. Eu tô ligando pra senhora. Eu não sou contra nada, não. Era só pra orientar a senhora, como eu sou um homem mais velho, que a senhora não faça isso. Que pode terceirizar seu marido, perder ele, pode perder os filhos, tá entendendo? Olha, moço, eu tô dizendo que eu não tô fazendo isso. Se tá alguém usando, por favor, eu vou chamar a polícia e vou botar lá atrás disso. Pra levar a polícia e descobrir o que é isso. Só isso que eu vou fazer. Vou denunciar, só isso. Mas como, hein? Eu vou chamar e saber. E vou... Essa... Essa ligação tá sendo gravada, eu vou descobrir de onde é. Tchau, um bom trabalho. Mas, Dona Lígia, me diga, por que a senhora tá nervosa? O que foi? Porque eu não tô fazendo esse tipo de coisa, moço. Pelo amor de Deus, Ju. Pelo amor de Deus, Ju. Digo eu, né? Eu não tô fazendo. Se eu tivesse fazendo, eu dizia, eu não nego. Oh, mas disseram que você faz. Mas eu não fiz, moço. Caralho. Eu não fiz. Eu acho que às vezes a pessoa faz e fica dizendo que não fez, que arrependeu. Até porque aqui não tá nem seu nome como Lígia, né? No seu anúncio, seu nome tá como vai tapar, não é isso? Tá num f*** seu. Aonde? Entendeu? Tá num f*** seu. Vai tapar? Irresponsável. Mamãe, você já fez alguma vez? Não. Eu não vou ligar mais de novo, não. Eu não vou na área da pessoa que eu... Pegou? Vamos ter uma pressão? Será, hein? Lígia, vai tapar. Homem, 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 homem. Alô? Quem vai tapar terceirizado pra vender? Eu fui lá comprar na casa da sua mãe, fila da p***. Que tá tão amarelo, eu vou tapar. Eu vou lá chamar a polícia, a polícia vai te prender. Pode ter perfeito, tchau. Desligo não, me venda aí um vatapar, vá. O vatapar não vai ter o c*** de uma ego, fila da c***. Para de ligar pra mim, eu vou ligar pra polícia, porra. Isso, não vai tapar. Ostras. Quem vai tapar nesse canto é perigoso. Mãe, qualquer coisa a senhora sabe. Tem que entrar. Tem gente que tem prisão de vento, não vai tapar, né? Vai tapar, eu vou no lugar que não vou. Regu, 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 regu. Lisão de vento é muito fácil de curar. O hinale. Homem, 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 homem. Olha aí, é. É, papai da vida vatapar. É, velho. Olha, cafajeste. Tu começa a dizer, eu vou te dar partida ou o cafajeste tem vergonha? Ô, mas eu não quero falar com a senhora não, viu? Quer falar com quem, hein? Eu quero falar com o vatapar. Sai do telefone. Olha, se tu começar a dizer essas coisas aí, não vai dar certo pra ti não, viu? Eu saio de perto de Lígia, porque o vaso da padeira tá azedo, viu? É uma coisa linda, viu? Obrigado. Você tá sabendo que nós estamos rastreando? Ah, não, tá? E tu vai ser punido por isso? Tá, sim, tu vai ser punido por isso, por isso. Apaga aí, vá. Não, eu pago nada. Ah, tá pensando o quê? Tu tá mexendo com o cliente da polícia, eu sou a esposa do policial. Não, eu sou a esposa do policial, apaga aí, por favor. Que apagar? Rapaz, já tá tudo aqui. Depois tu vai te ferrar. Eu, eu, apague, que eu ajudo teu namoro com o sargento. Pois vai te ferrar, viu? Tá rastreando aqui, viu? Ela disse que tá rastreando. Desse jeito. É muito amoroso, pô. Exatamente, doutor. Essa vatapá não tem estabilidade norte-americana e nem alta, discorte, maciais. Teve uma prima minha que namorava com um cabo que ela tinha uma quenga que era parente e uma prima morava em frente e um policial. Não é amoroso. É melhor essa mulher do velho do neiro hoje em dia. Vou lhe dar de novo, não vou nada. Ô, 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 bruto. Que policial tá sendo marcado que só. Pegou ela. Que policial tá sendo marcado que só. 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 Ai, acende e não diz nada. Vai takar mesmo, né? Porra é tu que tu fica ligando pro meu número, viado. Fica passando trote aí. Tu não tem o que fazer, não. Tu não tem o que fazer, eu tenho. Vai takar? Vai, tu, véi. Viado, vai, curva. Tu é que é um curva. Maio de chifre. Maio de chifre. Maio de chifre. Fica ligando pra cá pra falar merda. Pois tu não tem o que fazer, fica ligando pra casa dos outros, não Ah, mas tu deixou de ligar pra mim, viu? Quem tá ligando é tu, viado, pra mim, seu corno Tu tá tão molona Seu viado, que faz de ligar Tu vai ligar as trompas, safado Para, tu via safado Elefante, quem faz essa ligação é elefante Ficadinha, solução Ficadinha, tu não sou Jantijano Semana grande, é o meu mesmo Cuidado Eu vou lutar agora Exatamente, doutor Tá chamando Guilherme, você que faz era um assunto dele On, on Guilherme On, on Alô Alô, eu queria falar com o dono da casa Não é o nome da pessoa aí É Guilherme, ah, respeita umas fotos dele que vazou Não é o nome da pessoa aí, das fotos Eu não já disse, é Guilherme Eu não, não tem nada a ver com o celular de foto, não Ah, Maria Lá de foto, rapaz Tu é doido, mano Tu não já ouviu, Guilherme Que quando tu compartilha umas fotos na rede Tu bota nas nuvens, ela pode vazar Não, não queria falar nada disso Não Tô sabendo de nada Tô sabendo agora o que você tá falando Ô, ô, Guilherme Será que tu não mandou sem querer assim pra uma manta, hein? Que conversa é essa, rapaz? Eu não tenho a manta, não tenho nada que ser com o resto E como é que as suas fotos vieram parar aqui, hein? Sei não Onde é? Quem é você aí? Onde é isso aí? Eu tô aqui na internet junto com as fotos sem roupa Fotos sem roupa? Sim, sem nada Eu nu? É total e de coca Como é, ô, você? Eu ainda tava com o foquito piscando Pintado de branco pra aparecer Rapaz, você tá com p*** de putaria, macho Aham, tá Você tá com conversa de fila da p***, não? Tu tava dando certo ou era cortando luz? Você é viado, é, seu fila da p***? Você é viado, é? Você é viado, é? Tá abrindo e fechando Rapaz, eu não quero negócio com viado, não, macho E o foquito, hein? Aqui é homem pra voar as bandas Eu vi as bandas Se você quer saber se eu sou uma peça aqui Vem aqui pra gente conversar Oi, tu pintou de branco pra aparecer, não foi? Você não tá conversando com moleque, não Você tá conversando é com homem, macho Caralho, hein? Olha, o senhor pintou de branco, vamo Com as bandas Não é quanto que é bunda Eu tenho que tirar É homem, né? É deimbando É, é, é Tá, vamos Homem, 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 homem Alô Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Eu queria falar com o Guilherme É sobre umas fotos que vazaram dele nu Mostrando um abacateiro Ô, você não tem o que fazer, não, amigo? Direito, deixa de comer pimenta Que o rosemiro dele tá inflamado Vamo pra caçar macho por aí Carmo que bicho, cê vai façando Tá falando de ter uma garrafa O que que é que ele vai caçar macho? É o novo jogo, é o macho gol Que tem o Pokémon gol, né? Pra caçar Pokémon Procurando Pokémon gol Gostei mais da pronúncia do marido dela Alô É, só que Guilherme no vazou mesmo Eu acho que é o seu c*** Seu fela da c*** Ah, não Vai tomar no c*** Ó, seu filho do Aego Você só pode ser do 22, né, seu baitula Aí ele é do 24 Rato Rato, malu c*** Seu filho do Aegoa É, já cabe, hein? Jogue assim, jogo Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Pegadinha? É o seguinte, eu vou ligar agora pra Duca Ela é conhecida como a velha do Espírito vou ficar enrolando já tem alguém falando um negócio sobre elas não sei o que, é muito sério coisa de fofoca eu vou ligar agora já estou com os detalhes moídos eu vou ligar aqui por 10325 da GVT mas eu não sei se eu ligo quem pensou que você Marisola foi Gonçalo nossa senhora nossa senhora minha gente alô 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 dona Duca diga é dona Duca que está falando é é quem que está falando é Miguel que está falando qual Miguel é o seguinte, é que aconteceu é uma coisa assim aqui é meio desagradável para dizer diga é o seguinte dona Duca até a pessoa chegou ontem aqui falando acusando a senhora de fazer coisa escondida está entendendo? e o que é que eu estou fazendo escondida? que eu nem lhe conheço meu amigo mas assim o problema não é esse o problema maior que é isso diga meu amigo diga que eu estou lhe escutando que eu não sei nem de quem é de quem você está falando diga não mas eu já sou dona Duca é porque eu fico me assim que o medo que eu tenho é alguém da família da senhora souber de uma coisa dessa e atrai essa pessoa aí está entendendo? sim diga aí eu peço a senhora pelo amor de Deus dona Duca assim eu sou vítima não tem nada a ver com esse negócio aí me tido de sair me deixo fora porque assim está entendendo? eu fico até meu sim para dizer aí a senhora assim converso direto com a pessoa lá que foi lá em casa meu amigo eu acho que você está ficando é louco porque nem eu conheço você eu acho que você está ficando é doido doido? ligue para outra casa porque aqui eu sei que é a senhora eu não estou doido não dona Duca eu lembrei agora ele quando o rei pediu o trator aí botou aqui o trator é para dona Duca a ver dos peixes a senhora é ver dos peixes é e você é Zé tenha vergonha vagabundo você é vergonha ver dos peixes vá para o doido velho você é vergonha oi o meu telefonezinho eu comprei um identificador de chamada é suspeito é verdade já estou providenciando é desgraçado da de boa casa com a bucha e você seu fechupão tenha vergonha vagabundo vai dar esse a senhora engarrafa é suspeito está que eu vou eu vou eu vou identificar você porque está aqui o seu numerozinho dado mas você está ligando a senhora bota o povo para cheirar deixa de ser sem vergonha vagabundo deixou ele ali fé dos peixes fé vergonha fé vergonha fé vergonha fé vergonha fé vergonha cachorro vá dar o piado fé vergonha com a moça mas o que foi sou eu sou meu filho eu eu sou m vem homem 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 alô alô Olha, isso é uma falta de respeito que vocês estão fazendo. Eu ligando em emprestar o cachorro... Mas respeito o que você está fazendo, seu cachorro! Não, olha, espera aí, eu estou ajudando ela, ela está me dozendo, eu estou ligando só para saber como é que vai ficar. E ela fica fugindo de mim. E o que ela está levando a você? Porque ela não assume o que ela faz. E o que foi que ela fez? Tinha vergonha, cachorro! Ela sentou um peito que derrubou uma casa. Vai dar esse c****** bicho viado. Olha, espera aí, ela ligou para cá. E qual é o número que está aí na sua bina? Olha, está aqui, letra Zé do Espeido, olha, está aqui. Bicho sem vergonha, vai para os c****** bicho doido. É, tu que cheira as búfas dela, é? Vai para o inferno, vai procurar um c****** bicho doido. Vamos ver agora aqui para ver a duca velha do espelho, é uma topa. Chega! É, 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 é... Home, 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 home. Home, home. Diga! Alô! Oi! Ô papai, tudo bom? Rapaz, eu estou fazendo de jeito nenhum. Sou eu, não está falando aí com a velha do espelho. E, rapaz! O que é? O que é? Pergunta é eu. Mas não é dona duca, velha do espelho. Vai tomar no c****** rapaz. Ô, ô, se você... Rapaz, eu vou dizer... Vai, vai, vai. Um beijão? Diz eu o que? Seu nome? Ô, meu nome é Miguel. Que Miguel? Miguel do c******. É, não foi mais dona duca? Ah, você quer conhecer bosta, rapaz. Vai, toma ela aí. Vai, filho de uma égua, rapaz. Toma ela aí. Vai, vai, diz que é. É Miguel. Miguel, seu c****** rapaz. Rapaz, você está me acompanhando mesmo, né? É o que, viado véi, safado? O rachão é uma bufa dela. Cala a boca, viado véi. Ela já soltou alguma bufa de feijão? Vai tomar no c******. É, quando ela solta uma bufa do feijão, sai, né?